Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também, como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers. E além disso, eles têm o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras. E utilizando o cupom GUMMA, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim, ajuda demais o canal a crescer. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar uma partida de Elfos. Deck bem rápido e tribal aí, muito forte no formato. Estamos aí perto do Nacional Pauper, então é um deck que eu acredito bastante que seja um dos principais decks. A gente vai equipar, estamos enfrentando aí a Mayonesia Helmans. A gente tem dois Elfos de Lanuar, ele fez uma planície, pode ser um Boros, talvez um Lanuar, um Wetweenie. Vou achar aqui o Fiendone Elfos. Fico tirado aqui o Wet Keep. Estava jogando contra o deck, eu estava jogando Defend Deckses. No próximo turno a gente consegue fazer Priest of Titania. Ah, pode ser também Monomite Heroic. Monomite Heroic também eu acredito que seja um dos decks aí prometidos aí para este formato. Compramos a Floresta, perfeito. Então a gente consegue fazer Priest of Titania, Lanuar e no próximo turno a gente vai à loucura fazendo um bilhão de manas, cuspindo a mão e fazendo vários Elfos. Tá? E é na ombra, tá de boa? Lifelink, sério. Mas acho que a gente está de boa, a gente tem o Wellwish. A gente consegue ganhar muita vida, né? A gente consegue ganhar vida até demais com a nossa Wellwish nos próximos turnos. A gente vai baixar muito a criatura. A gente vai fazer aqui. Quatro. A gente vai fazer aqui já. E eu vou fazer... Vou fazer the App of Chief of Titania em vez de fazer o Lysalana porque a gente quer ganhar vida. porque a gente pode acabar, sei lá, do nada morrendo no próximo turno. Então é isso que eu não quero. Comprar uma Killian Ranger ele ia ajudar demais. A gente já baixava isso tudo. Tá? Quanto que ele está? A gente está 14 de vida, viu? A gente poderia ter... A gente pode morrer! A gente pode morrer! Mas um encantamento louco aí a gente toma 14, eu acho. 14. É, ele está caçando. Ele está caçando qualquer coisa que dê alvo. Nossa, a gente morreu! Morremos já! 19. 17. Não tinha muito o que a gente fazer. Turno 1 a gente baixou no ar. Turno 2 a gente precisava da mana. E turno 3 aí sim a gente baixou isso aqui. Mas ele bateu 19. 17. Daí também... Herói que veio com tudo. Não temos o que fazer. Ele ainda veio no voador, né? A gente não consegue nem dar champ block. E é isso. E Life Link. Ainda possível. Mas a vida não ia afetar a gente. A gente ia ganhar bastante vida a ponto de se segurar. Mas ok. A gente vai botar Spider Silk. Glyphool. A gente tem esse negócio aqui interessante que a gente consegue matar o cara do nada. Eu vou botar um deles. Tira um Lisa Lana. A Geon Guard é bom porque ele fica gigante. O Iwishard é bom. Acho que o Gris Longbow não vai ser bom contra ele. E Nether Sentinels. Dá pra fazer isso aqui não. Acho que esse aí tá melhor. Eu não vou botar esse Cadish Short porque é um de dano só. Prefiro ter o Spider Silk que a gente consegue bloquear mesmo ele voando. Então além de mais 0 e mais 1. A gente consegue bloquear com muito mais qualidade. E realmente o nosso oponente veio o perfeito. A gente vai equipar. Não é a boa perfeita. Não veio lá no A. Mas a gente consegue fazer mana nosso Elf. E no próximo turno o Priest of Titania. Se fosse esse aqui a gente teria conseguido bloquear infinito. Ele teria que ter dado a proteção contra a verde. Daí é outra história. O que passa a gente não tem como fazer nada. Porque a gente só adiciona uma mana virando dois Elf. A gente não tem nada de uma mana. Tá. Cartucho. Se eu comprar Langer no próximo turno dá pra fazer Spider Silk. Não, Spider Silk não. É Tiber Watch. E daí depois com a... Tá voltando mana aqui. Vou fazer isso aqui pra criatura. Nossa. Duas Lend e um Glypho. É, bom. Hoje não é o dia de Elf. Vou fazer duas mana só. Não consigo passar nada da minha mão. Não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Não consigo só fazer duas mana. Vou passar... Nossa, esse Elf aqui veio... Deu muito azar também. Se eu comprasse vários Lanuares. A gente baixava aqui dois. E baixava um pouco. Daí no próximo turno a gente dava estompada. Tá ligado? Tá bom. Ele tá 8 barra 12. A gente não consegue nem criar vários tokens pra poder dar champ block. Quando ele achar o showmanus eu acho que a gente perde. Porque a gente não tem como ganhar vida por enquanto. A gente apanhou aqui feito com o cão sem dono. Tá. O que ele acha que ele acha que ele dá uma respirada. A gente pode adicionar verde aqui. E a gente pode desvirar a nossa Priest of Titania. Certo. Baixamos de novo a lente que a gente não baixou. Fazer o Tiberwatch Deixa eu pensar Acho que o líder Você pede uma boa Porque a gente pode Baixar a mão inteira Opa Três é Mas acho que a gente Não baixa nada A gente consegue Baixar algumas coisas A gente faz Aqui Dois, um Deve faltar uma mana Não Três, um Não vai dar pra baixar Dá pra fazer outra Priest Ou Bichloroi É, eu vou fazer assim Na real Acho que dá pra fazer Os dois aqui De sonar uma mana Baixar a Priest Mas a Priest Vai ser obrigada a bloquear Não queria fazer Ah, se bem que eu posso fazer A Kirion Desvirando Alguma outra criatura Então eu vou Fazer assim Eu tenho a Kirion na real O que eu posso fazer Eu posso fazer no turno dele Eu acho que eu vou botar Um dos Timber Watch Na frente Será Ele quer comprar carta Ele está querendo achar Uma carta que dê proteção Proteção no outro verde Ele ganha É, proteção GG Não tem o que a gente fazer Ele vai bater livre Nossa O deck dele Veio explosivo Absurdo Tudo bem que No G2 a gente veio mal Mas no G1 Ele veio absurdo A gente não veio mal Mas mesmo assim Deu pra ver que O herói consegue dar conta Do elf Se ele vier super explosivo Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse foi o elf contra o herói Que aí Se você Achava Eu achava realmente Que pro herói Que era bem complicado De enfrentar os elfos Porque a gente queria Muitas criaturas E a gente conseguia Ganhar muita vida Mas se você vier Com vários desse encantamento De repente você consegue Ganhar super rápido E é um deck também Que promete bastante Neste nacional pop Beleza? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Espero que vocês tenham curtido Se vocês puderem Dar uma olhadinha aí Então nas lojas Patrocinadoras Que ajuda demais aí A gente a criar esse conteúdo Mas se vocês quiserem Ajudar de alguma maneira Também só dando like Seu joinha Divulgando esse vídeo Já ajuda demais pra gente Beleza? Então é isso galera Muito obrigado Um grande abraço E falou Tchau Tchau